Oi gente, bom dia. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô fazendo com a minha pimenta. Eu tinha 15 pés de pimenta, mas com esse calorão morreu praticamente todos. Fiquei só com dois. Então esses dois aí eu tô aproveitando agora as pimentas, porque eu perdi muito ano passado, eu dei horrores e ainda estragou muito. Então agora eu peguei e vou aproveitar, ó. Aqui tá a pimenta inteira, ó. Aqui tá as pimentinhas, eu tô colhendo aos poucos, tô trazendo e agora eu vou fazendo assim, quer ver? Aqui tá a pimenta, a gente pega as pimentinhas, corta ela, ó. Eu corto elas todinho no meio com semente e tudo, ó. Não tiro semente, ó. E pra quem gosta, a semente ajuda a ficar mais forte. Então eu como não gosto, mas meu marido gosta, um monte de gente gosta, a gente faz, a gente dá, a gente doa um monte de pimentinha. Então assim eu corto elas. Aqui já tô botando no pote. Ó, aqui eu tô hidratando elas. Tô hidratando no sol, mas pode hidratar no forno também, eu já hidratei e deu certo. Ó, tô hidratando só no sol esse aqui. Aí elas vão ficando assim, ó. Ó, vão ficando sequinha, ó. Vai secando elas. E depois que secar bem sequinha, daí tu bota num liquidificador e deixa ela assim, ó. Ó, ela fica só uma farinha, ó. Aqui tá minhas pimentinhas, olha que bonita. Eu faço porque as pessoas gostam, eu também dou bastante, né, eu dou pras pessoas, ó. Olha que linda. Mas depois que eu aprendi isso aqui, não boto mais nenhuma pimenta fora. Porque a pimenta além de ser linda, né, muita gente gosta. Olha só a lindeza que fica, eu tô apaixonada. Ó, hidratei ela, bati no liquidificador e aqui tá ela aqui, ó. Muito linda. Pra quem gosta, de vez, botar ela inteira, claro, os pedacinhos dela ficam bonitinho na comida, botando, né. Mas assim, bota um pouquinho, deixa eu lá. Pula o cantinho que não vai ficar forte e coloca na comida. Viu? Então, tô aproveitando, tô hidratando, tô picando ela aqui, trago ela inteirinha, limpo ela. Aí corto ela com semente, tudo aqui, né. E vou separando ali. E daí hidrato ela aqui e depois bato ela no liquidificador. Olha só que lindeza que fica. Daí a gente bota num potinho e guarda. Durou um tempão, né, pra quem gosta, aqui tem mais, ó. Ali tem. Botei ali uma folhinha de louro junto, ó. E aqui fica a pimentinha guardada pra um bom tempo pra quem gosta, tá bom, gente? Esse foi mais um videozinho de hoje. Dá um like aí, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra ver mais vídeo meu. Então é isso aí. A hora que tiver mais eu mostro pra vocês, vou mostrar os pezinhos lá. Aí no vídeo já tem os pezinhos de pimenta pra vocês olharem. É dois. Porque eu não quero plantar muito. É, deu muito o ano passado, deu muito. Daí, esse ano eu vou ficar só uns três, quatro, vou botar mais uns dois só. Tá bom, gente? Esse foi mais um video de hoje pra vocês. Fiquem todos com Deus. Beijo. Tchau.